Camila, boa noite. Juscelia, sempre acordo com a cabeça aérea, zonza, sem concentração horrível. É muito comum as pessoas com ansiedade, na parte da manhã, estarem mais ansiosas, né? Porque o cortisol, a adrenalina, os sintomas dos hormônios de estresse estão em ascensão, estão subindo. Então, isso acontece muito aí de manhã, as torturas, a falta de concentração, a memória mais estranha, isso tudo é comum mesmo. Mas não é grave, e à medida que você trata, volta ao normal. Precisa entender esse mecanismo na ansiedade, você aplicar as técnicas aqui do canal, você conseguir relaxar, fazer meditações, aos poucos você vai melhorando, tá? Ana Maria Rodrigues, sua voz é tão boa de se ouvir, traz uma calma. Obrigado, Ana. Que bom, muito bom. Obrigado, feedback, pela atenção aí. É muito importante a gente saber que os vídeos, o conteúdo está chegando até vocês. E a minha intenção é que vocês se acalmem mesmo, né? Para que não haja desespero. Quanto mais desespero, quanto mais, gente, essa dramatização, essa catastrofização, esse desespero com os sintomas de ansiedade, aumenta a ansiedade. Então, é importante buscar soluções. Como que eu posso me tratar, como que eu posso fazer uma psicoterapia, como que eu posso fazer meditações, relaxar, como que eu vou começar a cuidar de mim, com calma, não lutar contra, tentar ficar mais tranquilo. O que que me relaxa, o que que me deixa mais em paz comigo mesmo? À medida que você entende isso, você vai praticando, você vai vendo que os sintomas vão diminuindo pouco a pouco, né? Luiz, boa noite. Como sair da ansiedade? É isso que eu sempre trabalho aqui, né? A psicoterapia é o melhor tratamento para a ansiedade, mais meditações, relaxamentos, uma série de ferramentas que eu sempre trabalho aqui, um conjunto. A ansiedade é um tema complexo, ele não é simples. Você compreende o mecanismo da ansiedade, depois você faz a sua psicoterapia, você vai pouco a pouco eliminando os seus traumas, os seus medos, os seus conflitos emocionais, os seus dores internos. À medida que você consegue ficar mais em paz com você mesmo, pouco a pouco os sintomas vão desaparecer. Então, aqui, o objetivo do canal é justamente esse, como que eu vou me livrar dos sintomas da ansiedade. E eu tenho vários vídeos aqui no canal e live sobre isso, né? Boa noite, doutor Goretti. De sério, por que eu sofro tanto? É uma boa pergunta, né? Por que a gente sofre tanto? Existem várias respostas para isso, mas é uma boa pergunta para a gente voltar para dentro de você. O que está acontecendo que há esse sofrimento interno? O que está acontecendo que há esse desgosto com a vida, esse desgosto consigo mesmo? O que eu não consigo gostar de mim, né? E à medida que eu vou entendendo isso, eu posso estar me libertando, entrando mais em contato com a minha dor, com o meu sofrimento, eu posso ir pouco a pouco me libertando. Que aí, doutor, eu queria que você falasse sobre sucos para a ansiedade. Tem algum suco bom para a ansiedade? Querido, tem vídeos aqui no meu canal falando sobre alimentação para a ansiedade. Tanto alimentos bons quanto ruins, os que aumentam a ansiedade, aqueles que ajudam a melhorar a ansiedade. Dá uma olhada no canal, vocês vão ver, tá? Deixa eu responder aqui no Instagram. Geraldo Márcio. Boa noite, doutor Paulo. Se estiver bem, consumir cerveja, pode botar a crise de ansiedade? Pode. É esse um ponto importante, porque o álcool é um depressor do sistema nervoso central. E ele vai aumentar a produção de hormônios de estresse. Então, mesmo que você esteja bem, você não tratou a ansiedade de uma forma adequada, se você consumir álcool, pode voltar à ansiedade, tá? Então, é preciso tratar primeiro para depois você voltar a consumir álcool aí, que as pessoas gostam tanto, né? Raquel Fernandes. Quando estou em crise, atividades simples, como lavar louça, limpar a casa, me dar agitação. Minha visão fica meio esquisita. É isso mesmo, né? É muito comum isso acontecer, porque você está com o corpo hiperestimulado, com os hormônios de estresse, está com uma agitação interna muito grande. Qualquer atividade, como lavar louça, varre casa, coisa simples, você fica com mais... os sintomas aumentam mesmo. É comum isso na ansiedade, tá? Mas lembra, mais uma vez, isso não é grave, à medida que você trata, volta normal, gradativamente, e você se livra disso, né? Edson, doutor comigo, acaba com as dores de cabeça por causa da ansiedade. O quê? Acabar. Como acabar com as dores de cabeça por causa da ansiedade? É isso que a gente trata aqui, né? É importante fazer psicoterapia para você ver as causas da sua ansiedade, tratar as questões emocionais, elaborar aí os seus conflitos, seus traumas. À medida que você vai trabalhando isso, você vai, pouco a pouco, se libertando da ansiedade, né? Olha, isso é o que eu sou hoje já. Tá doido? Faz-te pizzaria aqui no Ticotó. Doutor, dá dicas. Há dias, sinto uma dor no peito, lado esquerdo e braço, coração acima de 100. Exames, ok. O que bom, esses exames estão ok. Se não tem nenhuma cardiopatia, é essa questão aí que te aflige mesmo sintoma da ansiedade mesmo. A gente precisa entender aí o que está acontecendo com a sua história de vida, os traumas, tratar uma psicoterapia para você se libertar disso pouco a pouco, né? Gabriela, tem um aperto no tórax em virtude da ansiedade? E crise de choro. Então, é comum um aperto no peito mesmo, as crises de choro, você está mais hipersensível, hiperativo, é natural que isso aconteça na ansiedade mesmo e assusta bastante, parece que é grave, mas não é. O mecanismo de defesa, ele vai fazer com que você fique cada vez mais tensos, musculaturas tensas mesmo, porque as fantasias, né? Como eu falei no início, os pensamentos negativos estão muito acelerados e muito intensos. E isso traz essas tensões mesmo. Renata, tem algum método para acabar com a inquietação? Então, um dos métodos aqui que eu utilizo muito é a meditação, né? Você tem várias meditações aqui no canal e a psicoterapia é o melhor método para acabar com a agitação aqui, a inquietação da ansiedade mesmo, tá? Vulgo, boa noite, doutor. Por que a ansiedade traz um sentimento de culpa quando fazemos algo que não queremos? Depois bate o arrependimento. Então, muitas vezes, não é a ansiedade que traz o sentimento de culpa, o sentimento de culpa que traz a ansiedade. Essa sensação de culpa, ela é muito comum ao ser humano, e aí existem várias causas para esse sentimento de culpa. Muitas vezes, a nossa educação mais rígida, uma sensação de que você é inadequado, que tudo que você faz está errado, te dá essa sensação de culpa, de inadequação. E aí essa inadequação individual e em terra e profunda, ela traz uma agitação, uma ansiedade. Então, eu preciso entender essa história de vida, porque aqui, muitas vezes, você se vê preso nessa trama de se sentir culpado, muitas vezes, por tudo que você faz, né? Então, não precisa estar avaliando aí, tratando de uma psicoterapia, né? Ana Maria, doutora, é normal ficar com os lábios dormentes? Sim, né? Essa dormência na pele, nos lábios, é comum. As pessoas ficam aí assustadas, achando que estão com problema grave de saúde, mas a verdade é um sintoma de ansiedade, porque a pele fica muito sensível, o sangue sai das extremidades, vai para o centro do corpo e as alterações hormonais aí da ansiedade trazem esses sintomas de formigamento, né? Mas isso é grave, tratando de volta ao normal. Obrigado.